Saudações família, tá começando aqui mais um vídeo no meu canal, eu sou o Carlos LK e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo uma carne moída a milanesa. Não é carne moída? Saudações família, eu sou o Carlos LK e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo um bife a parmegiana. É o bife a parmegiana. É o bife a parmegiana. É o bife a parmegiana. A milanesa é só com a farinha de rosca. E as ingredientes que nós vamos usar hoje é bife, ovo, farinha de rosca, molho de tomate, orégano, pimenta do reino, sal a gosto, tempero pronto e óleo. Óleo que você tem aí em casa. Sem mais enrolação, vamos estar indo para o preparo desse nosso bife a parmegiana, beleza? Beleza? Confere comigo aí. Seguinte família, estamos aqui com o nosso bife. A quantidade de bife vai depender de quanto você quer fazer e quanto vai caber na sua travessa. Nós vamos estar temperando aqui o nosso bife. Vamos começar primeiro com o nosso tempero pronto. Vamos estar aqui jogando aqui em cima dele. Vamos jogar todo. A nossa pimenta mão e estar jogando aqui um pouquinho aqui em cima. E agora vamos usar o sal. O sal é a gosto, dependendo de quanto você goste aí o sal. Vamos estar jogando só um pouquinho na carne. E vamos estar temperando ela aqui. Você pode usar as mãos. Você pode fazer do jeito que você quiser, a sua maneira. Eu vou estar usando aqui o garfo. Família, já está quase pronto aqui. Eu acho que só vou adicionar mais um pouquinho de sal, porque eu acho que ela não está no ponto. Só mais um pouquinho galera, ou família. E vamos estar mexendo de novo. E para você saber como que ela está no ponto de sal, você vai lá com a mão, passa um pouquinho e passa na boca. Eu para mim, está no ponto. Então família, já estamos com tudo pronto aqui. Vamos estar pegando o bife, mergulhando aqui. Nós vamos precisar de um ovo, como eu disse. Vamos estar pegando o bife e mergulhando aqui no ovo. Como vocês podem ver. Mergulha bem ele. Do lado. E do outro. Depois disso, você pega o bife. Escorre. E família, nós vamos estar fazendo aqui com um. Vamos mostrar a vocês como é que faz com um. E depois eu vou estar fazendo os outros lá. Acelerando o vídeo. Que é para não ficar muito não. Vamos estar fazendo com um aqui primeiro. É assim que você faz. Você Mela bem ele. Mexe ele bem. Bem melado. Com muita farinha de rosca. Com muita farinha de rosca. Aí você vira o outro lado. Pode jogar farinha de rosca. A vontade. E é assim galera. E é assim família. Você faz. Deixando aqui com todos os pedaços. Que você fizer aí. Não tenha pressa. Nós vamos estar fazendo aqui com os outros. E já já. A gente volta com vocês. Finalizamos aqui família. Já colocamos todo. Ele. Na farinha de rosca. Já terminamos todos aqui. O processo aqui. E vamos estar levando agora. Para fritar. O bifo aqui já está. Com a farinha de rosca. Tudo no ponto. Só vamos colocar. Só tenha cuidado na hora de você colocar. Não está queimando. O seu. A sua mão. Vai ter que estar bem quentinho. Eu vou estar colocando aqui dois. Eu vou estar colocando aqui o segundo. E agora pessoal. É só fritar aqui. E depois fazer o preparo. Do. Agora família. Vamos fazer o preparo. Do nosso molho. Do nosso bifo a farmeidiano. Que já foi fritado. E. Esse daqui. É o ponto do bife. Tem que ficar bem douradinho. Ok. E o seguinte. Nós vamos estar colocando aqui um molho. Antes de colocar. O molho. Eu tenho que mostrar para vocês. Que tem que usar. A mozzarela. Que eu não tinha falado no começo do vídeo. Eu não tinha falado no começo. A gente tem que usar. Mas aí. Se eu usar a quantidade. Dependendo de quantos bifos você colocar na travessa. Ok. Vamos estar fazendo aqui um molho. A gente coloca. Molho. Essa quantidade aqui todinha. Mas vai depender de quanto você quer usar. Coloca todo. E. Um pouquinho de água. Ok. Só um pouquinho. Que é para. Para dar. Aquela. Aquele volume. A gente fica mexendo aqui. Acabando de mexer aqui. Já está bem misturado pessoal. E o próximo passo. É bem simples. Pegue a carne. Você vai aqui. Cuidado. Pegue a carne. Coloque. Aqui na sua travessa. Coloquei. Simples. Prássico. Agora vamos colocar. A mozzarela. Você dá uma droga de ar aqui. E coloca em cima. E eu vou estar colocando. Duas fatias. Em cada. Porque. Eu quero bem delicioso. Está colocando agora no outro. Finalizamos aqui galera. O último ingrediente que vamos usar. É o nosso orégano. E você pode estar colocando também. De acordo com. O que você. Gosta. A quantidade que você prefere. Só não. Coloque. Tanto que eu coloquei aqui. Porque. Saiu muito. Está colocando aqui no outro. E o orégano gente. É o que vai. Que dá um pouquinho especial. A. A essa. Comida. Acho que já está bom aqui os dois. Finalizamos. Próximo passo. Levar ao forno. 15 minutinhos. Você já pode tirar. É só esperar. O tempo de derreter aqui. E o molho baixar um pouco. E vai estar pronto. Vou voltar com vocês. Já com isso daqui pronto. E o nosso arrozinho top. Beleza? Sim. Família. Tudo pronto. Está aqui a nossa. O nosso bife. A barmelhiana. Já fizemos um arrozinho aqui. Um arrozinho top. E vamos estar tirando aqui a nossa. O nosso bife aliás. E colocando aqui. E está provando para vocês. E mostrando para vocês. Como que está gostoso. Olha isso aqui pessoal. Como está gostoso. Eu já coloquei o arrozinho aqui. Porque eu não queria comer só ela. Assim só não. Eu queria comer com arrozinho. É tudo pronto. Vou estar cortando aqui. Deixa eu comer. Essa carne está bem molhada. Nossa. Nossa. E está maravilhosa pessoal. Essa carne está dos deuses. Essa carne está realmente muito gostosa. Está muito boa. Muito boa mesmo. Gostosa. E eu já vou finalizar o vídeo por aqui pessoal. Não vou enrolar muito. Se você quer aprender como se faz ela. A receita está aí na descrição. O vídeo está aí para você aprender. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Para estar divulgando o canal. Se inscreva no canal. Se gostar do vídeo. Até a próxima. E fui. E se inscreva no canal. 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 E aí